Exatamente, Barreto. Bom dia pra você, pra Jéssica, pro Martim, pra todo mundo que acompanha o redação. Uma punição já esperada de dois jogos, mais uma multa de dois mil reais, né, que vai ficar a cargo do Palmeiras. Ou seja, vai pegar aí dois jogos no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro e Coritiba. O Palmeiras já anunciou que vai recorrer, mas conversando ali com procuradores e auditores do STJD, principalmente do Pleno, né, que é a segunda instância do STJD, avaliando as imagens, é muito difícil acreditar que o Abel vai ser liberado, essa pena vai ser reduzida, até pela reincidência, né, o Abel, infelizmente, tem uma sequência de situações de críticas, às vezes exageradas em relação à arbitragem ou outros tipos de comentário que são considerados descabidos, certo? Eu lembro que eu falei no redação, lá atrás, a gente falou, ó, seria difícil o Abel ser punido, gerou uma polêmica danada, um monte de gente escreveu pra mim, mas isso era uma posição, a princípio, que os auditores tinham sem analisar as imagens, avaliando a imagem que foi fornezida pelo VAR, em que fica muito clara a forma como o Abel se manifesta, né, saindo ali da arena do Grêmio, foi, né, isso aconteceu na partida contra, a gente tá vendo a imagem agora, né, ó, isso é um roubo, né, dá pra fazer a leitura labial perfeitamente, ele deixa a arena do Grêmio, foi um jogo que terminou 1 a 0 pro Grêmio, e a reclamação do Abel, né, que fez ele acabar se expressando dessa maneira, era em relação a uma falta não marcada no Richard Hughes, né, então essa imagem aí foi amplamente utilizada nessa sessão do STJD, e por isso que o Pleno, já avaliando essas imagens, acha muito difícil, mesmo com o Palmeiras recorrendo, que o Abel vai receber uma, vai ser amenizada essa pena, Barreto, então é isso aí, recebeu a pena de dois jogos, ela deve permanecer muito provavelmente quando o caso for julgado pelo Pleno. Música Música